As pessoas precisam conhecer nosso cinema e eu acho que fazer esse museu, sem dúvida nenhuma, ajuda as pessoas a terem essa consciência. Grandes filmes do Brasil passaram por lá, então isso ter uma casa, isso ser guardado, organizado num lugar, eu acho bem bonito. O museu é sempre um arquivo de riqueza. E isso estimula você a continuar, não para no museu. O museu é um estímulo. Num país onde a memória é um pouco fraca, esse museu é extremamente necessário. Eu acho que é essa construção dessa autoestima, desse amor próprio, que passa pelo conhecimento, passa pela compreensão, então um museu é uma peça fundamental nesse processo. Eu acho fundamental. Quando eu entrei, estava subindo as escadas e você começa a olhar as fotos de sete, os cartazes dos filmes, o nome dos artistas que estavam ali. Você imaginou o que você pode estudar, o que você pode se orientar na sua carreira? O museu tem a função de relembrar você de momentos, de repassar com você a própria história. Um museu em Gramado, acho da maior importância. Não importante e indispensável. Agora eu não consigo imaginar Gramado ser um museu do cinema. 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 Um museu do cinema.